Aí, depois de um tempinho, ele me chama para o teste do Aladdin. E aí, a gente... Passei, né? Claro, eu não sei se foi Zebra, tinha outros profissionais da época que eram muito... Não sei quem concorreu comigo, também nunca procurei saber. Mas eu ganhei e, assim, foi uma direção muito generosa, porque era ele, era o Javier na época, que era o responsável pela Disney aqui no Brasil, né? Um espanhol e tudo. Nós fomos até na estreia em São Paulo. Eu estava grávida, enjoando. Foi o Javier que foi atrás de remédio para mim. Caramba! E ele dizia, com aquele sotaque, né? Você não acha que está grávida, não? Eu falei assim, não, é o avião. Mas eu estava grávida. Mas você sabia? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Que era a Luca. Que era a Luca que estava ali. Olha! E aí, eu... Enfim. Aí, onde eu estava? Não, você estava contando exatamente. Você estava no estúdio, que ele fez com muito carinho. Aí, ele foi generoso. Aí, tinha aqueles... Eles divergiam muito. Porque, imagina, tinha um olhar europeu, espanhol, de uma coisa. E tinha aquela coisa brasileira, do Telmo, que ele queria. Então, eu tinha que encontrar o caminho do meio. Né? Porque o Telmo falava, ela é uma menina. E ele falava, mas ela é uma princesa. Ela tem que ter um... Aí, encontrar essa voz da Jasmine. Né? Aí, foi bem assim. E foi uma delícia, né? Aprendi muito com os dois. Com o Marco. Né? O Marco fez algumas cenas junto comigo. Que a gente trabalhava junto. Mas, como era cinema, era aquele negócio que rodava. Era enorme. Às vezes, dava pra gente fazer sozinho. Eu tinha muita cena sozinha também, né? É. E com o Jorge, né? Jorge Ramos fazendo o Jafar. Ah, Jafar, a sua barba é tão retorcida. Que legal. É porque a Jasmine, quando quer salvar o Aladim, porque o Jafar pega a lâmpada. Né? E aí, ela tá naquele negócio, né? A lâmpada tá num lugar que o... Aí, ela quer distrair o Jafar. Então, ela se veste de vermelho. Cara, ela foi a princesa que foi quebrando paradigmas. É. Né? Fugiu de casa. Ficou com o moleque. É... Roubou uma maçã. Cara, nem sabia o que era comprar uma maçã, né? É. Entrou logo na onda dele. É, eu sou maluquinha e tal. Então, ela fez isso tudo, né? Viajou de tapete com um cara, assim, o pai, né? Sem o sultão saber. E foi a vários lugares, né? É... Tanto que ela suspira. Ai, parece tudo tão mágico. Que... Tem. Ela tá num telhado, não sei da onde, né? De repente, até aqui mesmo do... É... Na esquina aqui do recreio, da barra. É, é. Lá de Madureira. Ela tava num telhado. Tava num telhado. E aí, a... A Jasmine é esse presente, né? Um divisor de águas na minha vida. Porque daí... Eu comecei a fazer protagonistas. Acreditavam mais em mim. E aí, me davam oportunidades. Pra testes. E aí, é legal. Quando você começa a ganhar testes. Aí, é um... É um prazer porque... Sabe? É uma conquista tua. Tudo bem. Alguém te viu. Te indicou. Bacana. Você tem aquela gratidão. Mas quando você ganha... Vai se sentindo confiante. É uma coisa boa, né? E assim... Foi acontecendo, assim... De pouquinho, mas... Foi bem legal. E assim... Na Jasmine, eu já tava assim nervoso, né? Mas eu passei muito nervosa, assim. Porque eu não... Tive a escola que a galera tem hoje. Que tem essa coisa de aulão. Você tem seu curso. Tem vários cursos por aí. Você também dá aula. Muito aula. Pois é. Eu já dou aula pra caramba. Mas assim... Eu... Eu não tive isso. É, a nossa geração não tinha. É, não. Aprender, né? Fazendo e tal. Vendo. Também a gente teve essa possibilidade que eles também não têm hoje, né? Pois é. Entrar no estúdio, tá todo mundo junto. Você vê ou trabalhar. Não tem mais... Você aprende. Você aprende. Eu aprendi com a Ana Maria... Como é? Maria... Ih, agora... Maria Helena Padre. Maria Helena Padre. Patinho. Sim. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.